O European Liberal Forum, que é a fundação política do All the Party, o Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, agora integrado no Renew Europe no Parlamento Europeu, juntamente com Luigi Inaudi e Fundazione Itália, produziram o documento Next Generation EU – A Southern-Nothern Dialogue. Portugal está representado no documento com a participação dos think-tanks Movimento Liberal Social e Cidadania Social. Cinco autores portugueses, Ana Sepulveda, Sofia Santos, João Serjeira e Fernando Mendes do Cidadania Social e Ricardo Silvestre do Movimento Liberal Social, traçam um mapa de como Portugal pode iniciar do fundo Next Generation EU e assim contribui para o desenvolvimento da União Europeia numa transição digital, ecológica e no relançar da economia pós-pandemia, com uma aposta nas pessoas e nas empresas. As experiências de políticas públicas no Norte e no Sul da Europa são distintas, com muitos pontos de proximidade, é verdade, mas são essencialmente distintas. Portugal, como a generalidade dos países do Sul da Europa, enfrenta um problema complicado, que consiste na dificuldade que tem de colher os benefícios da transformação digital que o mundo e a economia contemporânea estão a atravessar. Porquê é que há esta dificuldade? Por um lado, as nossas empresas têm que fazer ainda um trajeto de reestruturação e de ajustamento às novas condições digitais, e por outro lado, há um déficit de qualificações na força de trabalho portuguesa. E isso torna muito importante o esforço das políticas públicas e os apoios da União Europeia para conseguir dar esse passo em frente e superar estes dois problemas. Ao mesmo tempo, o país e a sociedade portuguesa conhecem um processo muito acelerado de envelhecimento da sua população. E isto torna ainda mais complicada esta transição digital e esta modernização da nossa economia, porque a população portuguesa está a envelhecer e tem que haver respostas, por um lado, ao nível da gestão dos recursos humanos nas próprias empresas, que têm que saber preparar e aproveitar o melhor dos seus recursos humanos ao longo do ciclo de vida de cada pessoa e de cada contratado e, ao mesmo tempo, tem que se criar condições que tornem a sociedade e os meios, em especial os meios urbanos, amigáveis da idade e do envelhecimento. Portugal pode ter um papel crucial na independência, segurança e transição energética para fontes não poluentes na União Europeia, com a possibilidade de produzir exportar hidrogênio. Ao mesmo tempo, pode garantir este período de transição ao ser um dos pontos de entrada de gás natural liquidificado na Europa. O Next Generation EU permite, assim, então, a Portugal uma posição privilegiada num diálogo sul-norte na União Europeia. Um sistema financeiro sustentável na União Europeia precisa de alterações significativas na cultura e processos de instituições financeiras. Estas alterações dependem da promoção da naturalidade carbónica, objetivos sustentáveis de desenvolvimento, transição digital e inclusão social. Para saber mais sobre a Fundação European Liberal Forum e os think tanks, movimento liberal social e cidadania social, assim como para conhecer melhor o fundo Next Generation EU e aceder à publicação da Luigi Naudi Fundazione Next Generation EU – A Southern-Nothern Dialogue, veja os links na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti